O que é pesado e que de chava se o papo é improvisado Então repara meu mano que eu sigo mandado Cê sabe pesado no flow Não adianta meu mano cê sabe que o que é ligeiro de chava faz show Tá vendo como que eu sigo mandando pesado Agora chegado fazendo flow flipado e também foi cantado Coisa que você não sabe fazer eu sou ágil Cê sabe o nome disso, isso é MC Ágil Então repara tio, pode passar em baba ovo Vou ter que espancar o meu irmão mais novo Trinta segundos Goldie Vai deixar irmão, meu irmão mais novo Jamais Vai, você copia dele com defeito Jamais Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Xerox Ó, ó Ó Ó Ó Não é copia com defeito Que coisa feia Tá ligado contra a falsidade alheia Mas é tipo assim Na rima nós não ceia Prefiro ser assim do que escrever em cerveja É foda Tá ligado né Que eu chego bem pesado Meu mano tá de ninguém Tá ligado que eu chego aqui Já vou constar Tá ligado que eu chego pesado Uma dona na rima E agora eu vou te explanar Cê faz flow Que porra Tá ligado Que eu sou falho Mano Cê foi a merda pra caralho Tá ligado Tio, cê se fudeu Cê fez seu flow Falou que era da hora Mas ninguém entendeu Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou das rimas do Kraut Barulho pra quem gostou das rimas do Goldin 1x0 Goldin Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Quem terminou comércio Tio, 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 tio Vem rapaziada Vem rapaziada Vem rapaziada Vai tomar no seu cú certo Vai tomar no seu cú certo Você mesmo aí Banda Eu vou no sapatinho Tá ligado, menininho É banda Eu espanco o MC de ursinho Tá ligado que eu chego pesado Uma dona na rima Se liga no papo Que eu mando meu flow Probe, mano Que cê não peita comigo, Joe É tipo assim Eu tô mandando aqui O papo bolado Hoje o irmão mais novo E o velho sai espancado Então pega a visão Que eu já chego mandando Minha rima já chego no flow Tá ligado que eu chego Meu mano Sua mente tá em slow Eu sou o irmão mais novo Memo Tá ligado, aliado Mas no freestyle, meu mano Vou ser atropelado Irmão mais novo Batendo no mais velho Segue o memo Segue o memo Cê tá ligado Que o clima Na pôr do que é silvestre Cê só atropela Tio Os pedestres Porque você é burro Não passa de um vacilão Teve que pagar o quebra Pra tirar a habilitação Tá ligado Então eu explano Krauk é meu nome Você é Xerox E eu sou Xerox Holmes Por isso Mas assim Eu mando no momento E nem se eu trazer a limpa Vou encontrar seu talento Tá ligado que eu sigo na fita O beat até para Mas o Krauk já chega E manda as rimas raras É foda Você é meu irmão Meu amigo Então para de rimar mal Senão a mãe te põe de castigo Barulho pra batalha Vamos chegando pra frente Que o bagulho vai ficar louco Tá ligado Barulho pra quem gostou das rimas Do Goldie Barulho pra quem gostou das rimas Do Krauk Barulho pro terceiro round Barulho pro terceiro round O Krauk começa Um minuto e meio Mata ele Mata ele Mata ele Aí O Krauk começa E geral já tá ligado A ordem dos fatores não altera O resultado Mas cê sabe tio na moral Mas o gol vai ser pesado Altera sua estrutura Espinhal Estrutura espinhal Mas tô ligado mano Que aqui cê manda mal Bagulho é muito doido Tá ligado É raro Eu paguei habilitação Mas você que bate o carro Eu bato o carro No momento E pra você Dessa batalha É sem escapamento Então cê tá fudido Porque cê vai pra vala Eu te mato E jogo os teus restos mortais No porta-mala Não tem porta-mala aliado Eu paguei o quebra E você saiu quebrado Tá ligado Cê é arrombado Não peita comigo Que o freestyle aqui é bem Mais elaborado Pode pão Se liga na parada Eu prefiro sair Quebrado Do que ser Sem moral na quebrada Tá vendo Então repara só Os trocadilhos Que eu vou seguir pesado Sem sair do trilho É foda Que coisa feia Quer ter moral O menininho Que canta sereia É foda Então que é Não peita comigo Meu mano Que você hoje tá de migué Vou fazer um milhão de dólares E morar em Beverly Hills Então não me chama Mas eu vou deixar com você Pra você ganhar umas views Firmeza Então moleque Seu vacilão Por isso meu som tem um milhão E o seu não Seu som tem um milhão Mas tá ligado Que eu vou chegar na sessão Porque cê tá ligado Na moral Cê não se expande Cê só tem um milhão Quando planta um milho grande Cê não tem conta eu ando Essa rima é outro cante O que cê curte é o sabugo Tá ligado Moleque Não entrosa Falou de milho Cê curte o visconde De sabugosa Puta que pariu Cê tá sem conduta Com essa cara feia Meu mano Cê é o cosplay da cuca É foda Tá ligado Que eu já vou na trilha Cê canta sereia Pra boneca em milha Os caras Arrastou tudo aí Cusão Só faltou para nós Mas nós Pessoa